Música Bom, em primeiro lugar agradecer a recepção da OAB de Santos, uma diretoria que tem amigos que formaram comigo no tempo de faculdade, Luiz Fernando, Fernando, e a gente sabe a dificuldade que é efetivamente o trabalho da imprensa, né? Porque quando você trabalha com questões de segredo e justiça, há uma certa restrição de o que se passa, o que se pode passar para aqueles que trabalham em prol da sociedade, que é divulgar as notícias, as questões de acontecimentos graves, como é a Lava Jato, tem esse problema e às vezes a imprensa não tem esse cuidado. Como a gente trabalha também na mídia, a gente sabe a dificuldade. O que eu vou debater, que eu deixei justamente para o Luiz Flávio, pelo know-how, pela competência do Luiz Flávio e Ricardo Ponzeto, enfim, tínhamos essa humildade de falar, o Luiz Flávio conhece mais o assunto, vamos deixar que ele fala e nós vamos só fazendo aquela cutucada. Porque a imprensa tem um papel preponderante, mas ao mesmo tempo tem o poderio econômico, né? Tem que se limitar aquilo que é efetivamente interesse da comunidade, aquilo que é segredo de justiça para respeitar o réu, o acusado, para que ele possa ter o seu amplo direito de defesa e ao mesmo tempo saber o que é excesso. Quando você fala demais, fica uma questão meio estranha, porque há um interesse econômico, há um poderio, há uma divulgação da mídia, porque também existe uma verba do governo para que a mídia faça as suas publicidades. Então, esse é a cautela que a sociedade tem que ter. Quer dizer, não pré-julgar as pessoas, fazer efetivamente a cobrança. Corrupção é uma coisa que realmente é um cancro para a sociedade, realmente atrapalha toda a questão de desenvolvimento, seja na parte de saúde, educação, transporte. Mas você tem que tomar o cuidado efetivamente para não pré-julgar as pessoas, porque isso causa um certo receio, porque isso em menor escala pode também te dificultar num processo. Então, é isso que eu falo. A pior crise que existe não é a crise só financeira, é a crise moral no país com relação à corrupção. Eu acho que algumas coisas realmente são excessos. A partir do momento que vem o Ministério Público e fala realmente o que está fazendo, é uma questão interessante. Mas quando começa a verificar que depois que eles trabalham no Justiário, saem para candidaturas políticas, você fica falando, será que realmente ele falava numa questão de profissionalismo? Ele falava em interesse próprio futuro. Esse é o cuidado que a gente deve ter em relação a um processo de tão grande envergadura como é uma Lava Jato. A Lava Jato é uma operação totalmente diferente de tudo que nós já vimos no Brasil, porque ela está investigando e prendendo poderosos. A Lava Jato é muito importante para a nação. Ela está dando novas pistas de como nós devemos nos comportar sem corrupção. É isso que a Lava Jato está mostrando. E ela rompeu um sistema de poder extremamente perverso que nos rouba 600 milhões por dia. E isso seguramente daria para construir muitas creches, muitas escolas, muitos hospitais, etc. Então, todo esse crime organizado, ele tem que ser desmantelado, tem que ser desmantelado. Só a Lava Jato vai ser capaz disso. Agora, Lava Jato só existe porque existe apoio popular. Sem apoio popular, hoje de 85%, a Lava Jato não existiria. Com certeza não existiria. Então, nós temos que lutar para que ela prossiga. Não podemos deixar que os criminosos poderosos acabem com a Lava Jato. Não pode acabar. Não pode aprovar a lei de anistia. Nós não podemos deixar. Isso não pode deixar. E é isso que nós, então, temos feito um livro que eu acabo de lançar. O livro se chamou O Jogo Sujo da Corrupção. Eu sustento exatamente isso. Mas, não só. A questão toda é a nossa responsabilidade como cidadão. Uma coisa é a Lava Jato mandar para a cadeia alguns. E ela está mesmo mandando alguns para a cadeia. Mas ainda sobrarão muitos corruptos por aí. Muitos corruptos. E aí, agora, entra a nossa cidadania, a nossa responsabilidade. De fazer o quê? Nas próximas eleições, nós temos que fazer uma faxina. Faxinar, limpar, eliminar do mundo político aqueles que não merecem nosso respeito, nem têm credibilidade. Essa é uma situação que preocupa de perto a advocacia e, substancialmente, aqueles que lidam com o magistério na cadeira de processo penal, que traz ao Brasil uma nova realidade do processo, principalmente, consubstanciado na lei que permite hoje a chamada de lação premiada. Então, eu posso dizer com absoluta certeza que nós teremos um marco no processo penal brasileiro. Antes e depois da Lava Jato. Que nós teremos um marco no processo penal, que nós teremos um marco no processo penal, que nós, durante longo tempo, vínhamos lutando para a obtenção e hoje estão sendo colocadas de lado. Como, por exemplo, a garantia individual do indivíduo, do cidadão, a liberdade provisória, que é uma regra constitucional assegurada até mesmo depois dos recursos de segundo grau. A Constituição diz que toda e qualquer pessoa é considerada prisosamente inocente até que haja uma sentença condenatória definitiva. E a Lava Jato colocou em xeque, e mais importante do que isso, referendada por maioria no Supremo. Hoje, então, com a decisão de segundo grau, nós já temos a possibilidade de prisão. Prisão que acaba por, de uma certa forma, torturar aquele que se vê envolvido na Lava Jato a fazer delação como forma de diminuir a pena. Penso que nós temos que repensar, rever, porque já vivemos a época da ditadura militar. Não podemos agora enfrentar a ditadura da caneta. Eu acho que delação é propícia a um processo penal, mas não nos moldes que vêm acontecendo. mediante prisão, que, para mim, é sem sombra de dúvida uma tortura que delimendia aquilo que mais importante nós temos no processo penal, que é a dignidade da pessoa humana.